Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda mini bolsinha, olha só que fofura, e eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar nalho 30, tesoura, essa pecinha aqui pra chaveiro, isqueiro, pérolas número 5, essas duas cores aqui, e uma agulha número 7. Eu vou pegar aqui, ó, 4 pérolas número 5, eu só fiz com a número 5 e com a número 4, e eu gostei mais do resultado com a pérola número 5, que ficou um pouquinho maior. Aí eu vou fazer aqui alguns nozinhos, ó. Vou fazer mais um nozinho, e mais um nozinho. Vou pegar agora a minha agulha e eu vou passar aqui pra esconder esse nozinho aqui dentro da pérola. Ó. Agora, eu vou cortar essa pontinha, e vou queimar com isqueiro. Vou pegar agora duas, amarelo, e uma rosa. Ó, tá pra lá, ó. Eu venho no lado contrário, e passo. Aí eu vou virar aqui. Passo a minha agulha nessa, passo nessa. Vou pegar. Tirei aqui uma amarela, e duas rosas. Deixa eu ver se é assim mesmo, peraí. Nananina não. Coloquei lado contrário. É duas na cor rosa e uma amarela. Então, primeiro, coloca duas rosas e uma amarela. Que tem que ficar três amarelinhas aqui, ó. Ó, aí eu vou vir aqui. Faço isso aqui, ó. Vou virar. Tem que ficar três amarelinhas aqui no meio, ó. Aí eu vou passar a agulha nessa. E nessa daqui. Vou pegar agora, três pérolas na cor rosa. Então, aqui no lado contrário, passo. Agora, eu vou passar aqui, ó, a minha agulha nessa daqui. Ó, o meu fio tá aqui. Eu pego agora aqui, ó. Uma rosa e duas amarelas. Vendo o lado contrário, passo a minha agulha. Vou subir a agulha aqui nessa pérola. Passo nessa amarela. Passo nessas duas aqui. Agora, eu vou pegar duas amarelas. E vou passar por dentro de duas aqui, ó. Vou subir aqui nessa amarela. Ó, peguei mais duas amarelas. E vou vir aqui, ó. Nessa. E... Vou subir aqui. Vou passar por dentro dessa. Vou sair aqui. Tá dando assim. Passei agora aqui, ó. Uma rosa. E uma amarela. E vou passar aqui por dentro dessas duas, ó. Ficou assim. Vou subir minha agulha nessa. Passo aqui dentro. Olha, peguei agora aqui, ó. Uma amarela. E duas rosas. Vem aqui. Passo a minha agulha. Aí, eu vou subir aqui a agulha. Ó. Peguei agora duas rosas. Duas pérola. Duas rosas. Vou passar aqui por dentro, ó. Dessa. E vou subir aqui. Passo aqui por dentro. Passo por dentro dessas duas, ó. Uma amarela. E uma rosa. Vou descer aqui, ó. Vou subir minha agulha aqui. Vou pegar duas pérolas rosa. Vou passar aqui, ó. E... Ficou assim, tá vendo? Um coraçãozinho aí no meio. Vocês vão fazer dois iguais. Eu já tenho aqui o meu, ó. Dois iguais. Eu sei que não vai ficar legal amarelo com amarelo. Mas, no momento, eu não tinha aqui... Outra cor pra colocar... Aqui no fundo. Agora, eu vou... Esse fio tá pequeno. Eu vou arrematar ele. E vou cortar. Olha. Passo. Mais um nozinho aqui. E eu vou cortar... O meu fio. Olha. Eu vou juntar agora aqui, ó. Pego os dois. Vou juntar assim. Ó. Meu fio tá saindo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Uma pérolazinha. Ó. Um coraçãozinho. E o outro da mesma forma. Aí, eu vou passar aqui, ó. No outro lado. Ó. Vou pegar mais uma. Passo aqui, ó. Por dentro dessa. Eu vou fechar todos os lados. Ai, meu Deus. Essa imagem tá horrível, ó. Eu vou fechar todos os lados. Dessa mesma forma aqui, ó. Passo. Passo a minha agulha aqui. Venho pra essa do meio, ó. Passo aqui. Pego outra pérola. E venho pra aqui, ó. Venho aqui. Não sei se tá dando pra vocês visualizar, porque eu tô achando a imagem muito ruim. Passo a minha agulha aqui. Nessa do lado, eu venho pra essa do meio. Ó. Passo novamente aqui no lado, ó. Pego outra pérola. Ó. Vou vir aqui. Passo nessa do lado. Passo lá do meio. Passo lá do lado. Novamente aqui no meio, ó. Nessa do lado. Pego outra pérola. Ó. Ó. Venho aqui. Venho pra do lado. No meio. No lado. Passo. Aqui. Ó. Venho pra essa do lado. Novamente, eu vou pegar outra pérola. Pego uma pérola. Qualquer coisa que você estiver fechando pra fazer assim, em 3D. O formato pra fechar é esse. Ó. Passo aqui. Ó. 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 Venho. Venho. Aí eu venho pra essa do meio. Passo a agulha aqui no meio. Passo no lado. E vou pegar outra pérola. Venho aqui, ó. Pronto. Fechei esse ladinho também. Passo. Venho aqui. Ó. E assim vocês vão fazer até terminar de fechar. Então, agora eu vou fazer o meu. Quando eu voltar, já vai estar todo fechadinho. Olha, eu vou fazer aqui a última pra finalizar aqui, ó. Passo a minha agulha aqui. Passo aqui. Venho com a agulha, ó. E agora eu vou colocar a alça. Prontinho, ó. Agora eu vou colocar a alça. Eu vou sair aqui, ó. Vou passar, deixa eu ver. Três, 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 dois. Vou pegar nove pérolas. Vamos. Vou fazer com o amarelo, porque vai ficar mais bonitinho. Eu peguei dez. Três, 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 nove, uma, dez. Vou passar aqui, ó. Vou pegar outra pérola. Pra deixar mais no meio. Eu vou deixar essa alça mais no meio. Então, eu pego outra. Aí eu vou voltar aqui por dentro, ó. Deixa eu puxar aqui. Olha só, eu fiz. Ficou super legal nessa daqui. Agora, porque eu tô gravando, não tô conseguindo. Eu vou tirar aqui. E vou fazer novamente. Porque aqui não tá dando certo. Passar aqui. Ó, vou tentar novamente. Se eu não conseguir, eu vou deixar assim mesmo. Ó. Vou passar por dentro. Dessa daqui, ó. Pronto, consegui. Tá vendo? Aí vai ficar assim. Aí eu vou voltar ali, ó. Por dentro de todas. E vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Passo. Vou deixar uma aqui, ó. Sem colocar. Agora eu vou passar aqui. Pronto. Isso aqui, ó. Pra ficar no meio. Aí fica mais no meio aqui, ó. A alça fica mais no meio. E agora é só fazer o arremate. Tá? Vou fazer aqui e já volto com vocês, ó. Vou passar a minha agulha pra cá. Pra arrematar meu fio e finalizar. A mini bolsinha. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer em vários lugares aqui o arremate. Pronto. Já finalizei. Agora eu vou pegar aqui a minha pecinha de chaveiro, ó. Vou abrir com a mão mesmo. Tem que ter um alicate pra fechar aqui, ó. Tá vendo? Pra terminar de fechar. Ó. Não fica. Porque tem que fechar bem aqui. Pronto. Fechei com o alicate. Ficou assim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Essa aqui eu fiz com a número quatro, ó. Essa e essa. Eu fiz com a número quatro. E ficou bem pequenininha. Então, eu indico pra você estar fazendo com a número cinco. Que fica melhor. Que fica melhor. E sacrificas. E assim. Tenho. Desde... Se clinic. Teste.